Música 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 E a jovem do coração de Deus E ouvir a cabeça e o coração E comporte o salão E mancho por você E ouvir a cabeça e o coração E comporte o salão E mancho por você E ouvir a cabeça e o coração E comporte o salão E mancho por você E ouvir a cabeça e o coração E comporte o salão E mancho por você E ouvir a cabeça e o coração E this time E agora E a mancho por você E assim E aí